Celebridades como Paris Hilton, Kelly Osbourne, a revelação Chantelle Wynne e outras estrelas desfilaram no Fashion for Relief. O evento foi criado pela supermodelo Naomi Campbell para apoiar causas humanitárias. Neste ano, a luta é contra a epidemia de ebola no oeste africano. Você sabe, quando pessoas como Naomi e outros famosos aparecem, isso faz a diferença para aumentar a conscientização, para arrecadar dinheiro. Cada pequena ação ajuda, certo? Espero que sim. O Fashion for Relief foi uma das atrações da Semana de Moda de Nova York, que começou no dia 12 e segue até 19 de fevereiro.